E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma pitadinha. Sim, hoje não vai ser sobre cordas, hoje é quinta-feira e não vai ser sobre tabaco de cordas. Eu tô doente há alguns dias e minha mente tá muito sobrecarregada, eu não vou conseguir fazer um vídeo de cordas hoje, um vídeo que vocês merecem de cordas hoje, mas resolvi fazer um comentário porque dois eventos aconteceram hoje, meio que se cruzam e eu acho que dá pra contar uma história a partir disso. Nem sei se a minha voz vai tá boa de ouvir aí, minha voz tá muito fraca. Pô, peguei uma gripe pesada aqui, cara, essa semana, devia ter me vacinado. E mudança de clima, começou o outono e aí fez frio, tava até fazendo temperatura negativa de manhã cedo, aí do nada fez calor de novo, fez frio, mas enfim. Ah, mas se você está doente não deveria fumar e tal. Sim, geralmente quando a gente tá doente, cara, eu recomendo não fumar, tá? Mas se estiver bem no finalzinho da gripe, assim, né, como tá o meu caso, por experiência minha, assim, né, não tô dizendo que vai ser a mesma coisa com você. Mas o tabaco dá uma animada, assim, sabe, dá uma revigorada. Realmente se você não traga essas coisas, né, se não for um problema pulmonar e tal. Então, sobre a garganta em si não fez nenhum efeito. Então, eu tenho fumado, sim, geralmente quieto e calado. Então, vou contar uma história rapidinho com vocês hoje. E, obviamente, fazer um comentário, né, como sempre, propor uma reflexão. Beleza, então? Se Deus quiser, semana que vem, próxima quinta-feira, a gente volta com a quinta das cordas. E na sexta pode misturar, né. Beleza? Bora acender o cachimbo. Pega seu cachimbo aí também, bora fumar junto. Hoje faleceu. Maguila, um grande nome aí do esporte brasileiro. Campeão mundial de peso pesado, 95, eu acho, 96. Um monstro. Literalmente um monstro. O nome dele, Maguila. Tem um quê de racismo, né, mas ao mesmo tempo depende da sua perspectiva, né. Pra uns pode parecer racismo, pra outros pode parecer empoderamento e tal, eu não sei. Mas tinha a ver com aquele gorila, é, dos desenhos lá do Scooby-Doo, Rana Barbera e tal. Eu acho que era... Cara, eu não lembro que desenho que era da Rana Barbera, do estúdio Rana Barbera. Porque eles tinham um monte de desenho, né, e faziam ainda por ser muito crossover, né. O que eu chamo hoje de crossover. Personagens de diferentes desenhos no mesmo episódio. Personagens de diferentes desenhos no mesmo episódio. Mas essa não é a polêmica que eu quero falar com vocês. E aí, mais cedo hoje, eu tava mexendo no Facebook, coisa que eu mexo pouco. E tem uma página. Se você não conhece, recomendo. De um artesão chamado Max Bogdan. Ele daí é ucraniano. Acho que é ucraniano ou xexeno, não lembro agora. O que é o Max? Ele estava morando na Ucânia ou ele saiu com a guerra, cara. Mas foi assim, eu lembro quando começou a guerra. Ele postava direto coisa lá. E o Max? Aí, ó. Tossa. E o Max, você pode... Não conhecê-lo por nome, mas eu tenho certeza absoluta que você já viu o trabalho dele. O Max é aquele artesão que faz as esculturas em cachimbo. Ele faz muito rosto de personagens da cultura pop e de atores de Hollywood, tal, cantores. Eu posso estar muito enganado. Vocês me corrijam aí. No Brasil, quem chega mais próximo aí de ser algo como o Max é o Daniel Cateto, de Goiás. E o Firmino, né? Do Ceará. Mas ainda não é a mesma coisa, cara. O Max, ele faz umas coisas assim... Não desmerecendo os caras, mas assim, o Max é uma coisa assim... Inclusive, eu acho que ele inspira eles também a fazer, né? Então, assim, ele tem um cachimbo muito famoso. Você deve ter visto, com certeza, do Arnold Schwarzenegger fumando um cachimbo. Que é o... O Exterminador do Futuro, né? O Exterminador do Futuro. Com aquele rosto de máquina, assim, de um lado e o rosto de carne do outro. O Arnold Schwarzenegger ficou louco no cachimbo. Quando ele fez o cachimbo e postou... O Arnold foi lá e pegou o cachimbo, tirou foto, fuma com esse cachimbo. Outro cara que fumou com o cachimbo dele é o... Dani Trejo, o machete. Ele tem um cachimbo que é o rosto do machete e o tamper é o machete, sabe? Ele fez o tamper assim e aqui é uma espada, né? O machete, né? O cara achou o máximo também, né? Ele já fez de... Ele faz de personagem do Naruto, Dragon Ball, Star Wars, séries Game of Thrones, Dragão. O cara é um puta de um artesão, assim. Incrível. E ele também faz aqueles suportes pra colocar charuto. Eu não manjo muito disso, mas é tipo umas madeirinhas que os caras colocam charuto em cima, assim, sabe? Então ele faz com o rosto de pessoa, tal. Tem o que fazer do Trump. Enfim. Hoje o Max fez um post lá, meio puto. Ele passou o ano inteiro fazendo o cachimbo do Rock Balboa. É, muita gente no Brasil, assim, é fã do Stallone, né? No mundo, na verdade, né? Por causa do Rock Balboa, né? Ou por causa do Rambo, né? Mas o Rambo nem tanto, cara. Mas é mais pelo Rock Balboa. Porque o Rock Balboa, cara, é muito mais do que um filme de porrada. Quem tá ligado sabe. Principalmente o Rock 1 e o Rock 2. Talvez o Rock 3. É quase um filme de coaching, muitas vezes. Mas... O Rock 1 é realmente surpreendente. Realmente surpreendente. Porque ele trata ali da história de um lutador, né? Que saiu do no nada pra conseguir realizar um sonho, né? Que, na verdade, não era um sonho dele a princípio, né? Mas ele lutou um mundo pra conseguir se tornar um lutador, né? E é interessante que a mensagem por detrás do filme, pra quem não tá ligado, eu vou fazer bem resumidamente. Mas o Sylvester Stallone tava morando, tentando ser ator, não conseguia. Quer dizer, fala assim, né? Tem cara de mala, né? Então eles só davam papéis de mala, de bandido pra ele e tal. E... Achavam que ele era burro, etc. E daí ele viu um dia lá uma luta, se eu não me engano, era... Aquele Sugar Clay contra o... Muhammad Ali. Não sei. Eu sei que... Não, não. Era um cara branco contra o Muhammad Ali. Não sei se é o Sugar Clay. Vocês me corrigem quem conhece. E esse cara branco, cara, ele levou uma surra, 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 assim. O Muhammad Ali arrebentava ele e ele levantava. E ele tava com depressão, porque ele tava pobre. A esposa largou ele. Ele só tinha um cachorro. Supostamente essa história, né? Se é verdade ou não, não sei. E daí ele viu esse pôster, cara, da luta. E ele tava querendo desistir da vida de ator. E ele ficou com essa ideia na cabeça. E foi pra casa e escreveu o roteiro de rock. Tentou vender o roteiro. A galera quis comprar, achou legal a história do roteiro, mas... Falaram assim, não, a gente paga o valor aqui e tal. Não é da história. No fim ele conseguiu... Vender o roteiro por um valor bem baixo. Mas meio que com a cláusula de que ele tinha que estrear o filme. E foi o filme que bombou. Se eu não me engano, ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro. Se eles quiserem. Ele ganhou. Eu acho que ele ganhou. Enfim. E, cara, tem uma mitologia global sobre o rock. Todo mundo sabe quem é o rock. Chegou a franquia do rock. Chegou a franquia do Creed. O Stallone é um cara ricaço. Mas, assim, tem vários rumores de que ele é um cara bem babaca nos bastidores. Rumores de mulheres que trabalharam com ele. De colegas. Várias pessoas tretaram com ele. É um cara que tem uma fama diferente do Arnold. Do Arnold Schwarzenegger. Que é um cara que sempre foi brawler da galera. Mas focado nos negócios. O Arnold ficou milionário antes de ser famoso em Hollywood. Com o fisiculturismo, etc. Inclusive, faleceu um fisiculturista esses dias. Poderia ter feito até uma analogia. Eu não manjo nada disso. Também teve o Flávio Dino lá competindo. Eu não manjo nada dessas coisas. Mas, enfim. E aí... Ele comprando um negócio. Um dia eu vi um palestra dele. Ele comprava imóveis. Sabe? Para ir para alugar. Então ele ficou milionário. Antes de ser ator de Hollywood. E ele tinha alguns sonhos. Ele queria ser político famoso. Ele queria ser um ator de Hollywood famoso. E não é só um ator. Ser uma estrela. Que é bem diferente de ser ator. Mas sempre foi um cara agregador. Um cara inteligente. Um cara bom de marketing. Se ele é um bom caráter ou não. A gente não vai saber. Mas, pelo menos, ele... Ele mantinha boas relações das pessoas. Já o Sylvester fala o oposto. Inclusive, nos anos 90, tinha até uma treta do Sylvester com o Arnold. Ele tinha até inveja e tal assim. Enfim. Aí o que eu quero dizer para vocês. Cara, se você olhar o Maguila. Quando ele começou a lutar. Ele perdeu as três primeiras lutas dele. E empatou a quarta. Quando ele ganhou a primeira vez. Ele não parou de ganhar mais. Ele foi perder. Tipo, 40 lutas depois. 50 lutas depois. E depois ele foi perder de novo. Lá na frente, para o George Foreman. Que é aquele cara da... Da Air Fryer, né? A cara que tem uma marca de Air Fryer. Tem uma marca de churrasqueira. E... Recentemente, ano passado, teve um filme no cinema sobre o George Foreman. Porra. Tem alguma coisa assim... Similar no Brasil. Os caras exaltam uma pessoa como o Maguila. Pô, cara... Se eu visse um cara... Né? Que veio da periferia. Acho que é de Sergipe. O cara lutou contra tudo, contra todos. Passou dificuldade. Passou fome. Começou a treinar. Entrou no mundo do esporte perdendo. Perdeu. Insistiu. Perdeu. Insistiu. Perdeu. Insistiu. Empatou. Insistiu. E nunca mais perdeu. Foi perder lá na frente. Sonou uma lenda. Cara, como a gente no Brasil... Num ovaciona um cara desse, velho. Não faz uma mitologia em volta. Tá ligado? Tipo, a gente... Não é pra botar o cara como um herói e tal. Mas assim... Olha a força de vontade dessa pessoa, sabe? A gente no Brasil não tá nem aí. Mas voltando ao Max, né? O Max tava puto porque ele fez o cachimbo do Stallone. Do Rock Balboa. Tentou por tudo falar com o Stallone. O Stallone cagou pra ele. Até que ele conseguiu contato com um cara chamado Frank Stallone. Sei lá. Sobrenome do Sylvester, né? Verdadeiro, né? Não é Stallone. E aí, cara? Esse tal de Frank, né? Deu o endereço pra ele lá. Não, manda aqui. Eu sou irmão do Sylvester, tá? Ele mandou o cachimbo e o cara nunca mais falou com ele. Mudou de número e tal. Ele tava lá, assim, na página dele. Tinha 100 pessoas curtindo a página do cara. Um cara desse tamanho, como o Max. Vou deixar a página dele aqui na descrição pra vocês seguirem ele. E ele tava lá super chateado. Porra, cara. Eu fiz o cachimbo, entreguei tanto de mim. O Rock é um herói meu e tal. Não sei o que. Como de muitas pessoas, né? É um símbolo de alguém que não desiste, né? O Rock Balboa. É um símbolo de alguém que mesmo quando cai, né? Como no Rock 3, né? Ele caiu lá pro... Pro... Clubberland. Mr. T. Ele caiu lá. Tava na glória dele, caiu, né? Só que aí ele foi atrás. Conversou com alguém no passado dele. Que era o Creed. O Apollo Creed. Eles treinaram. Ele voltou lá e ganhou. Então, o Rock é um símbolo, cara. Da persistência. Se você focar um pouco mais, voltando na época da Guerra Fria, no final da Guerra Fria e tal. Ele é uma analogia ao que o americano quis vender pro mundo. Que o americano é um homem. É um ser que não desiste. É um ser que sabe admitir os erros e se voltar atrás. Não sei o que, blá blá. Então, olha só como que uma simples mitologia de um cara que tava no metrô sentado e viu um pôster. Evoluiu pra uma forma que se tornou uma visão que a política americana queria vender pro mundo. De que o americano é um herói. O americano não desiste. Não sei o que. Entende? Então, é engraçado como as coisas funcionam em vários países do mundo. Como a cultura funciona em vários países do mundo. Pra criar mitologia. E no Brasil não se faz isso. E aí, grande parte disso você pode ver no reflexo de várias coisas do Brasil. Até em pequenas coisas como cachimbo brasileiro. Tabaco brasileiro. Os caras do Brasil não valorizam as coisas do Brasil. Simples assim. Agora, se um gringo for lá e fizer, todo mundo vai bater palma. Então, enfim. Eu acho que a gente deveria conhecer muito mais da gente como brasileiro de tudo, né? Da música, da cultura. Eu vou falar disso em um outro vídeo sobre o churrasco. Essa conversa que eu tive com um americano sobre churrasco. Uma conversa bem interessante. E uma conversa sobre música que eu tive com eles também. Mas fica pronto o vídeo. Pensei sobre isso. Você valoriza realmente as coisas que são boas? Ou você valoriza só porque alguém falou que tem que ser valorizado? Enfim. Vou fumar meu cachimbo aqui. Já deu tempo demais. Tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, se inscreve e curta. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau. E quinta-feira que vem volta. Quinta-feira das cordas. Não se preocupem. Falou.